Vira e mexe e surgem golpes contra os microempreendedores individuais. Neste vídeo aqui eu quero te mostrar para que você fique atento, fique atenta sobre uma nova tentativa de golpe contra os pequenos empreendedores. Eu sou o Gustavo Ribeiro, especialista na criação e gestão de microempresas individuais, de empresas MEIs, e ajudo você MEI a conquistar segurança e liberdade no seu pequeno negócio. Já gostou da ideia desse vídeo? Se inscreve no canal, já dá um likezão porque eu vou te trazer aqui informação de utilidade pública, tá pessoal? Olha só, eu estou aqui na minha tela, tem uma cópia de um e-mail que uma das nossas clientes aqui recebeu recentemente, é uma microempreendedora que me encaminhou isso aqui, assustada e questionando se isso era verídico, se tinha que pagar, se não tinha que pagar. E ela quase que pagou e não precisaria pagar porque se trata de um golpe. É o golpe do cadastramento nacional de empresas, olha só. Cadastramento nacional de empresas. Eu estou com a cópia do e-mail aqui para que você conheça a arte manha, conheça a escrita, conheça a forma de contato que estes criminosos realizam, tá pessoal? Então olha só, cadastramento nacional de empresas. E esse golpe do cadastramento nacional de empresas já existe há algum tempo, porém eles mudaram um pouquinho aqui a estratégia. Até pouco tempo atrás eles enviavam um e-mail cobrando um valor, cobrando uma espécie de uma taxa para que as empresas MEIs fossem cadastradas aqui nesse sistema, nesse cadastramento nacional. E eles informavam que o não cadastramento, o não pagamento deste cadastro implicaria até mesmo no cancelamento do CNPJ. Porém agora eles não estão fazendo mais assim. Eles estão agora informando que esse cadastramento permite que a sua empresa MEI seja buscada e seja encontrada nos mecanismos de busca do Google e tudo mais. Mentira e golpe. Então olha só, vê comigo aqui, vou ler contigo exatamente o teor do texto e do e-mail que eles mandam. Olha só, esse aqui é o e-mail que a nossa cliente aqui recebeu. Apresado solicitante, não identificamos o pagamento referente ao cadastramento online de sua empresa. Não tem cadastramento nenhum, não precisa pagar nada para manter o CNPJ ativo ou qualquer outra questão aqui. Os dados do CNPJ da sua empresa estão disponíveis e agora seguimos para a etapa do cadastramento de sua empresa nas buscas online, não tem nada disso. Se você quer que a sua empresa seja encontrada online, você precisa cadastrar a sua empresa no Google e não no cadastramento nacional de empresas. Seguindo aqui pessoal, olha só, muito importante, fica atento. Um monte de microempreendedores recebem esse e-mail aqui. Essa etapa tem o prazo médio de 10 dias, então eles trazem informações com relação até mesmo ao período em que o cadastro fica disponível. O boleto para pagamento, aí entra a parte do pagamento aqui para efetivar o cadastramento online. O boleto para pagamento se encontra abaixo. E aqui eu já vou te mostrar, deixa eu baixar aqui. Assim como a opção por Pix, então eles disponibilizam o boleto e também uma chave Pix bem no final do e-mail. Após o pagamento, é obrigatório o envio do comprovante junto ao nome da empresa ou prestador de serviço para avanço e conclusão do seu processo de cadastramento da empresa. Em caso de dificuldade, no pagamento, em qualquer um dos métodos abaixo, responda este com urgência. Então vejam que, inclusive, é um e-mail, um texto bem duvidoso, com uma escrita bem duvidosa. E eles colocam ali atenciosamente CNDE, Cadastramento Nacional de Empresas, seria a sigla. Mas não colocam e-mail, não colocam telefone, não colocam nenhum canal de atendimento. E logo aqui embaixo tem os dados, então, referente ao pagamento deste cadastramento. Olha ali, R$91. E aí tem o código de recolhimento, número de referência, guia simples, juros. R$91 eles estão cobrando para efetivar o suposto cadastramento das empresas de forma online. Então não paga se você recebeu ou se receber, não paga este boleto. Não faz o Pix e não paga este boleto, porque se trata aí de um golpe. Não existe Cadastramento Nacional de Empresas mês. Lembrando que o Cadastramento de Empresas mês, o registro de CNPJ às Mês, é feito de forma gratuita lá no Portal do Empreendedor. E para manter o seu CNPJ, você precisa somente pagar os seus dados mensais, referente aos impostos, gerado lá no site do Simples Nacional. E nada mais, não tem nada de Cadastramento Nacional, não tem nada nesse sentido. Então fica atento, fica atenta para não cair nesse golpe e pagar um valor indevido. Agora o que eu quero que você faça, eu quero que você compartilhe este vídeo, pegue o link aqui abaixo, compartilhe esse conteúdo, coloca nas suas redes sociais, porque essa é uma informação de utilidade pública e nós não queremos mais ver microempreendedoras, microempreendedoras pagando esses valores para esses estelionatários. Por hoje era isso, fica com Deus, se inscreve no canal e até o nosso próximo conteúdo aqui do canal. E até o próximo conteúdo aqui do canal.